Dá uma escapada de frame, ele é? Uh, quad! E de novo? Haha, quad duas vezes Aí, caralho, o primeiro clipe da live Quad duas vezes, Marotão Vai pro Highlights aí então, quem quiser spamar o chat aí Back to back? Back to back? Eu errei o back to back? Nossa, eu sou um merda Nossa, me dá um tapa E aí E ai E aí 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 E eu vou dar deslike em todos os vídeos, meu Deus merda. Logo sai da chica aí hein, vou me desinscrever do seu canal. Pistolou. É bom você sair da sala, né? Acho bom você sair da sala. Obrigado. Vai lá, puxa o GB, vai. O que é que o nível 5 tá falando? Você comprou hoje, tá? Começou a jogar agora. Ah mano. Eu vou lá tudo. Eu vou lá tudo. Não, 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 não O que é isso? Eita porra, nice O maluco ali da COT TW ali, mano, da COT TW ali, sei lá como fala essa porra Mano, ele pegou um triple colátrio, velho Que troço escroto, mano OU, o quad split Nossa, velho Ai, errei tiro Ai, errei o tiro Ah, acho que eu perdi o kill time que eu resistir, mano Não sei, mano Acho que faltava um, velho Ah, não, velho Deixa eu ver Parece medalha, parece Ah, ultra kill, faltou um kill, mano Ai, que merda Ah, caralho Ah, eu quero esconder atrás do carro, mano Ah, velho Podia ter sido alguma coisa Uh, colado Ah, quad... Mano, os pitaram no último segundo, cara Tá de sacanagem Tão 360 no meio ali Uh, continua indo, cutie? Não, morri? Tá, bosta Ah, tá Quad split desse aí Ah Ah Ah, foi quad split aí, né Com o AllBang Ah, velho Podia ter sido muito melhor, cara Tanto que foi split Ah, mas outro quad split com o AllBang no último Só que agora o XPR Caralho Foi o mesmo clipe, mano Sai de qual cidade Sou de Curitiba Cheguei, Z Daí é o motion Opa Triple HS Uh Caralho Ia pegar quad red Ia ser splitado Mas essa de merda de ferro Ah, pegamos o Triple HS Mais um clipe na live Queria pegar um clipe na saideira Mas tá foda Ó, TheSniper que deita no chão também Ó, TheSniper que pula e deita Ele pula e deita Isso fode sua mira E não ajuda muito Nossa, que quad, mano Varei o cara Aê, clipe na saideira Três clipes na live Caralho Que quad lindo, mano Varei o último cara Primeiro é de ferro, hein, né Não, é óbvio que o... Não, cara Eu sei mó bonito, cara Nossa O que importa, o resto é resto Socorro Tá certo Ah, ó... Ih, caralho, o carrinho Corre Eita, porra Quadilatro 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 Caralho Caralho, tá aí Nossa, senhora Meu Deus Caralho, tá aí Valeu o dia Caralho, tá aí Caralho Vim mó rapidão, hein Meu Deus do céu, velho Ó, matou um Pera de pausar Tela inteira Ô, tá travada a live só pra mim Falei, tá travada? Eu vou ver agora Não Não, tá só pra você Tá de boa Meu Deus Meu celular é velho Tá, vamos ver agora Essa porra, meu Nossa Matou um cara Ah, beleza Eu não tenho o Thay adicionado Tranquilo Tomou o file do... Nossa Meu Deus, Thay, que foda Hideshort Muito lindo Eu tenho que desativar Eu vou ter que gravar de novo E desativar a notificação Senão, meu Deus Meu Deus do céu Que foda Caralho do céu Eu vou ter que gravar de novo Eu vou ter que gravar de novo Eu vou ter que gravar de novo Tchau, tchau.